E aí gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a gente vai estar reagindo aqui hoje. Rap do Vegito Fit Flirtals, tá? Do VG Beats. Cara, já reagiu tipo Gojita? Gojita? Gojita ou Gojita? Gojita. Ah, enfim. Se você não viu, tá aqui na descrição... Não. Tá aqui nos cards passando pra você, tá bom? E cara, curti muito a fusão deles. Agora eu quero conhecer mais sobre a fusão do Vegito, fechou? Então é isso, sem muito enrola. Antes de começar, aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Tanto o link do meu Discord, quanto o meu Instagram, meus outros canais de... Já tô acompanhando tudo. Outros canais de X, vai estar tudo aqui na descrição, fechou? E... Ah, cadê as lives de Dragon Ball? Não, logo logo a gente vai estar fazendo, voltando aí as lives de Dragon Ball. Pra quem não sabe, eu parei no episódio 25 de Dragon Ball Clássico. Eu vou estar voltando aí... Algum dia eu vou estar voltando. Espero que logo logo, fechou? Então sem muito enrola, vamos. Já reagei outras coisas de Dragon Ball, que eu vou criar uma playlist aí com as coisas... Eu vou... Não, eu vou criar, vou criar. Vou criar uma playlist com as coisas de Dragon Ball, que eu já reagei aí. Play. Vegito e os dois caras que tem a letra mais foda, velho. Escreve muito bem. Ah, player taus. Vegito e beats. Mais uma vez. Seus túmulos ficarão ao pé. Você é mais um mu? Me parece uma pouca. Medita, não temos mais tempo, então me escuta. Não imagino o Vegito fazendo uma fusão, velho. Ai, não me parece um orgulho. Você não terá êxito nessa luta sozinho. Separados nossa força é obsoleta. Fusão evitaremos o fim do planeta. Nada disso me interessa, seu verme não me amola. Nunca me rebaixei a tanto e não será agora. Eu lutarei sozinho e não me importo com o que faça. Não vou me contradizer, só o príncipe da minha raça. Ajuda muito, quem não atrapalha, então saia de perto. Eu mesmo sozinho. Nossa, ele é muito orgulhoso, né? Eu acabei com esse inseto. Caroto, te odeio. Você tem me subestimado. Me fundi com você. Prefiro ser eliminado. Vai de boa, é muito mais poderoso. Vegito a Suma matou nossos amigos. Inclusive a Bulma. Porque maldito não terá o meu perdão. Ele matou a Bulma. Não tem um brinco, faremos a fusão. Nem oculto, nem vedita, um novo guerreiro agora. Completo em habilidade, só preciso de uma hora. Dono de um poder lendário, não importa o inimigo. Eu sou super bendito. Nossa, que foda, mas eu tô... Tocada. Completo em habilidade, só preciso de uma hora. Dono de um poder lendário, não importa o inimigo. Esse brinco, que eu toquei o nome? Nossa. Eu sou super bendito. Veja o quanto a fusão me fez poderoso. O que foi, Matibu? Tocada nos dois juntos. De repente ficou medroso. Nem sei do que sou capaz, mas a minha força é clara. Contemple a fusão, Vedito dos brincos potara. Meu poder correi nas veias, te farei em mil pedaços. Sinto que pra lutar, eu nem preciso usar os pratos. Conjunta habilidade de dois guerreiros rivais. Não importa o poder que você tem, eu tenho mais. Matibu foi derrotado. Foi derrotado. A terra prevaleceu. Vedito volta novamente. Um novo inimigo apareceu. Quem, quem? O do Black, o Black. Olha o Vedito. Olha o Vedito. Olha o Vedito. Vamos lá. Nem Goku, nem Vedita, um novo guerreiro agora. Completo que apelidário, só preciso de uma hora. Todo de um poder lendário, não me enquadra o inimigo. Ah, eu sou super Vedito. Nem Goku, nem Vedita, um novo guerreiro agora. Completo que apelidário, só preciso de uma hora. Todo de um poder lendário, não me enquadra o inimigo. Ah, eu sou super Vedito. E aí, essa é uma fusão também, né? Do Black, o Jamás, como é que é? Caraca, aqui de São Brabão. Nem Goku, nem Vedita, um novo guerreiro agora. Completo que apelidário, só preciso de uma hora. Caraca, é pra não ser. Nossa, então eles vão enfrentar. Acabou. Galera, então me expliquem uma coisa. Sim, então essa fusão, né? Pelo meu chute, um palpite, pelo que eu pude perceber, só vai acontecer duas vezes no anime. É isso ou não? Vai acontecer mais? Porque, como mostrou aqui, a primeira vez que eles se fundiram foi pra eu enfrentar e pra derrotar o Majin Buu. Majin Buu. Majin Buu ou Majin Buu? Enfim, pra enfrentar e pra derrotar ele. Daí ele pega e fala que ele não queria, ou o Vedita não queria fazer isso, mas o Goku relembra que o Majin Buu é muito poderoso e que matou todos os amigos dele, inclusive a Bulma, que eu não sabia disso. Mas eu fico mais tranquila porque vocês falam que mortes em Dragon Ball é uma coisa que não devo me preocupar tanto. Então eu não sei se ela possa... Eu acho que ela volta, eu acho. Talvez não, eu não sei. Enfim, então eu ainda tô com suspense aqui, que não sei se ela realmente morreu, morreu, morreu de morte morrida. Se ela não vai voltar mais ou se ela vai acabar voltando. Não sei, por isso que eu tô um pouco aflita, mas ao mesmo tempo eu tô mais tranquila, porque eu não sabia disso. Então o Vedita vendo isso, ele quebrou o orgulho dele por conta, mas ele por conta da Bulma, enfim, aí depois por ter lembrado o que ele fez, aí ele pega e fala, passa esses brincos pra cá. Então a fusão que eles fazem é por conta desses brincos, né? Esses brincos potaram que eu já ouvi falar e eu não lembro aonde agora, não sei se foi as fusões mais poderosas de Dragon Ball. Enfim, eu já ouvi falar. Só que a do Godita não foi citada nada disso, então tipo, acho que não tem nada a ver, né? Essa fusão do Vedito é feita pelos brincos e a do Godita não é, é feita por essa coisa que agora eu não lembro o que. É a dancinha, não é a dancinha, acabei de lembrar que ele tem que fazer uma dancinha pra se fundir. Essa é só por causa dos brincos. Enfim, então tem essa e depois ele vai citando o outro que tem, futuramente tem um outro oponente que é o Black, né? Então ele tem que se fundir de novo. E aí vem de novo o Vedito falando, não, eu falei que prometi que fusão nunca mais, essa foi minha promessa. Aí o Goku fala, pô, só junto você não vai ganhar e não sei o que. Aí eu ri porque ele fala assim, pô, antes que eu mudei, eu passo logo esses brincos pra cá. Porque eu imagino ele literalmente assim, porque pelo que foi apresentado, por ele perceber que ele é orgulhoso, enfim, eu jamais imagino ele querendo fazer uma fusão. E aqui retratam muito bem isso dele não querendo fazer uma fusão, porque eu imagino ele assim, quando ele aparecer, quando for citado esse negócio de fusão pra ele, ele não vai querer fazer isso, fundir com o Goku. Falando, pô, não vou me fundir com você, então, tipo, foi retratado bem aqui. E aí ele, depois ele vai, porque ele sabe que tem que ganhar, se sozinho não vai conseguir ganhar, ele acaba se fugindo. Então, tipo, ele se fude, só que depois ele fala, pô, não quero mais me fundir com você, chega, acabou. Aí ele entende que se fudiu de novo, aí ele pega e fala, pô, antes que eu mudei, eu passo os brinco pra cá. Cara, tô muito ansiosa pra conhecer ele, pra chegar nele, como eu falei. Quando eu comecei a reagir as coisas de Dragon Ball, ele se tornou meu crush, assim, que eu falei, pô, eu vou me apaixonar muito quando eu conhecer ele, quando ele aparecer, enfim, sou apaixonada por ele. Mas assistindo Dragon Ball clássico, eu tô apaixonada pelo Goku, desde pequenininho, enfim, quem acompanhou as lives, as pouquíssimas lives, acho que foi só umas 4 lives que eu consegui fazer, 4 ou 5 lives, enfim. Que eu, que acompanhou aí, como a, até o EP25 que eu assisti aí, sabe, que eu fiquei apaixonada pelo Goku e cara, então vai tá, tá complicado aí, mas eu acho que os dois vai, vai dominar meu coração aí por igual, véi. Então é isso, é, me expliquem mais, porque tem bastante coisas aí que, que foi citado e que eu já reagi, enfim, mas é que eu só quero tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Então é só deixar alguma coisa passar, é só explicar aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado, lembrando mais sugestões, é só deixar aqui nos comentários, até a próxima. Lembrando que eu vou criar uma playlist, tá, de Dragon Ball, então tudo que eu já reagi de Dragon Ball, acesse aqui na descrição, que vai ter tanto uma playlist do VG, tanto uma playlist do Taos e tanto uma playlist de Dragon Ball, de tudo que eu já reagi de todos, tá bom? Até a próxima, hein? Tchau. Tchau. Tchau.